a saúde tchau vai com Deus bom passeio boa viagem no nome do Senhor Jesus tá bom vai com Deus tchau vai com Deus vai com Deus vai lá galerinha aí no falar as três tô vendo feliz vai gastar vai gastar vai que vai a galera tchau vai com Deus boa você quer trocar de carro e conosco e lá galera tchau para vocês hein tchau filho vocês estão com uma carinha muito sorridente viu olha lá é muito sorridente estamos bem acompanhados ó o Dú me emprestou ó tchau galera tchau tchau se precisar você liga que nós faz fix 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 fix